Em relação ao CAR e ao Código Florestal como um todo, o banco entende que é uma excelente oportunidade de mitigação de riscos no setor de agricultura, porque a partir do momento em que nós tenhamos a informação de uma forma pública e também extremamente esclarecida dentro das leis ambientais que nós temos no país, para o banco nada é mais é do que uma confiança e uma segurança de que nós temos a informação mais adequada. Esse é o primeiro ponto. Em relação às questões de oportunidade, quando nós olhamos o Código Florestal e verificamos não só a questão de como fazer a compensação, a recuperação e o aumento da produtividade, que a partir do momento que nós temos um instrumento como o CAR, nós conseguimos entender aonde estão as propriedades, quais são as piores condições e as melhores condições. Dessa forma você consegue também ajudar o seu produtor a fazer com que ele vá buscar melhores práticas, tipos de práticas que podem ser auxiliadas na relação de tecnologias, não só tecnologias de maquinários, mas tecnologias na forma produtiva. E aí você pode também trazer questões de baixo carbono e também de eficiência hídrica, por exemplo. A partir do momento que você começa a entender também o mapeamento hídrico que tem aquela propriedade, as questões hídricas associadas com a questão de clima, solo, isso só tem benefícios. E a prática que traz benefícios aumentando a produtividade, com certeza aumenta o crédito no mercado. E o agro, ele precisa melhorar e produzir cada vez mais para que o nosso país atinja o real desenvolvimento que estamos esperando. Como foi dito na nossa palestra pelo nosso ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, para que o Brasil chegue a produzir mais 40%, para que haja realmente uma segurança alimentar, há muita coisa a ser desenvolvida. Inclusive no setor financeiro, olhando todas essas oportunidades e estimulando e financiando nossos produtores que queiram estar compatíveis com a nova regulamentação. E vamos reconhecer a todos aqueles que estão realmente fazendo as boas práticas. É dessa forma que nós entendemos que o setor financeiro pode nos ajudar a cada vez mais tornar esse Brasil sustentável.